Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, depois de bastante tempo sem postar vídeo aí no canal peço desculpas a vocês, mas muita correria do trabalho, voltei a viajar bastante e também o vídeo que eu queria fazer era mostrar pra vocês, entre aspas, meu novo Game Room eu venho falando que não é um Game Room mais, eu dei um foco maior até pra trabalho mas enfim, quero mostrar pra vocês o espaço e eu acho que agora finalmente dá pra mostrar então espero que vocês curtam, espero que esteja tudo bem aí com vocês também e vamos lá, a partir de agora eu vou mostrar mais detalhes pra vocês Bom galera, como alguns de vocês sabem, eu faço bastante home office então eu tenho essa liberdade pelo meu trabalho de trabalhar em casa então aqui é a visão, na verdade é um quarto aqui de casa que eu peguei pra escritório e aí aproveitei e peguei pra jogos também mas como eu me mudei recentemente, nesse meu novo apartamento eu tenho dois ambientes de jogos eu vou mostrar pra vocês então aqui é a visão, quando eu entro, aqui eu vou mostrar rapidamente que é a parte de onde eu trabalho então dois escritórios mesmo em si então fora isso não tem mais nada de jogos então aqui galera, era pra quem conhecia meu Game Room antigo, é a mesma TV existem várias diferenças do meu Game Room antigo pra esse eu vou fazer o seguinte, vamos ver quem acompanha o canal aí mais tempo eu vou tentar não falar, vamos ver se vocês adivinham adivinham ou não, se vocês veem o que que já tem de diferente desse pro meu Game Room anterior enfim, então aqui ó todos os meus jogos de Playstation 3 tá? infelizmente, diferente lá do outro Game Room, eu não tenho um armário pra colocar então aqui eu tive que colocar assim são duas fileiras de jogos tá? então não ficam vocês vão ver que nesse apartamento os meus jogos não ficam tão à amostra como ficavam no outro no outro era um Game Room mesmo, tá? aqui eu adaptei tá? eu optei por dar foco em outras coisas então aqui em cima tem uma prateleira que tem um Playstation 4 e um Playstation 3 conectado, direto, tá? aqui do lado subwoofer então ficam aqui também ali um no-break e aqui pra carregar os controles do Play 4 os controles do Play 3 e aqui um porta-controles pra manter aí de forma organizada os controles aqui do lado eu enfeitei um pouquinho aí com alguns bonecos conforme vocês estão vendo e os meus jogos de Master System que eu tenho na caixa essas quatro... aí um spoiler do que eu falei quem ia notar as diferenças entre os Game Rooms, né? essas quatro prateleiras elas ficavam no meu Game Room antigo pendurados na parede e aqui eu resolvi não pendurar não resolvi como ficou esse espaço tem essa área branca aqui eu resolvi deixar ele assim porque tem bastante espaço ainda aqui no quarto tá? então todos os meus jogos de Master System então aqui é a visão assim principal, né? da onde eu jogo quando eu jogo nesse quarto como eu já disse eu tenho outro ambiente agora pra jogo que eu vou mostrar pra vocês também de jogos assim na cara que ficam pra mim e aqui são os dois jogos que eu tô jogando na verdade o PES 2019 eu deixo porque é um jogo que eu jogo direto vocês podem ver que não tem jogo de Playstation 4 aqui vocês vão ver que fica num outro ambiente e Alice no Playstation 3 aí aqui ó galera de frente ainda tem essa prateleira que ficava atrás da porta lá no meu outro Game Room então eu mais ou menos repeti aqui tá? eu só reorganizei os jogos vamos falar assim então lá eu tinha por exemplo Xbox 360 no canto do armário então não ficava nessa prateleira tá? então a edição do Starlink pra Nintendo Switch God of War 3 edição Ultimate Edition do Playstation 3 o foco não é ficar falando nos jogos né galera então Xbox 360 Xbox One Xbox original na verdade que eu só tenho 3 jogos né? Princess Skies Knights of Old Republic 1 e 2 Xbox 360 e Gamecube até aqui então ainda tem um espaço aí pra crescer eu não tô mais momentaneamente fazendo aquela assinatura de jogos retros tá? até que era pra organizar aqui então de novo né? uma visão geral tá? o quarto aqui é bem claro então assim pra trabalhar é ótimo é... pra jogar também porque se incomodar e eu fecho enfim tem blackout então essa é uma visão geral aqui eu ainda vou comprar um puff pra botar aqui pra guardar mais coisas mas também pra quando eu jogar eu tenho usado essa cadeira eu boto o puff ali e eu posso esticar a perna pra jogar tá? então aqui já é um spoiler falta alguma coisa aqui que eu tinha no meu game room pra jogar vamos ver se vocês se lembram e aí galera já existe esse armário aqui também tá? antes e a minha esposa ela realmente ela é fantástica ela é realmente a minha mulher ela não existe então esse quarto ela deixou ficar tudo comigo então o armário que já tinha ele é um armário tudo de jogos tá? então como eu comentei antes muitos jogos aqui eles não ficam expostos então estão guardados tá? então isso é bem diferente de antes então eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês essa é a bateria do do Band Hero do Xbox 360 pedal de volante volante as guitarras estão aqui atrás tá? é... lá em cima olha um pouco mais do spoiler do que tinha lá e não tem aqui são todas as minhas caixas do meu é... Home Fiat que era 7.1 então vocês podem ver que eu não tô mais com um Home Fiat aqui então essa é uma diferença eu tenho agora esse soundbar que tem um subwoofer embutido e eu ainda posso acoplar um subwoofer externo então acoplei o subwoofer que era do meu sistema de Home Fiat era antigo tá? então essa é uma diferença ficou mais clean em relação ao que eu tinha lá então voltando aqui então aqui né pô eu sou fã de God of War é... pra mim é a melhor série de videogames então assim como a intenção não é mostrar jogo eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês mas tem ó tão vendo ali ó jogos de PSP tão atrás desses bonecos jogos de Sega Genesis na caixa também tão atrás desses bonecos tá? então daqui até o fim ah também atrás tem os meus jogos de Wii U que é um videogame ó mais um spoiler que eu guardei ele não está conectado ao Wii U então eu guardei todos os jogos lá atrás também tá? então aqui como eu disse galera eu tive que fazer isso não teve muito jeito então as gavetas também tem jogo então aqui um pouco jogos de Nintendinho jogos ainda do Mega Drive jogos do Master System que eu não tenho a caixa então essas caixas aqui fui eu que mantei essa gaveta aqui todos os meus jogos de Playstation 1 e alguns jogos de Mega Drive nessa aqui quase todos os meus jogos de Nintendinho vocês viram que tinham alguns na primeira gaveta então também jogos de Super Famicom alguns aqui na ponta e na última gaveta aqui não dá pra ver porque tem jogos aqui em cima mas são todos os meus jogos de Super Nintendo e Super Famicom ali embaixo esses jogos de Nintendo 64 eu não coleciono mais eu botei pra vender aí não cheguei a botar no Mercado Livre não mas falei que ia vender no canal mas ninguém se interessou então por enquanto tá ficando mais jogos de Master System que eu não tenho as caixas então essas caixinhas fui eu que fiz né eu que montei pra guardar os cartuchos eu fiz um vídeo aí pra quem se interessar tá no canal tá então mais jogos aqui de Super Nintendo então aconteceu também que saiu eu botava tudo em ordem alfabética então já continua em ordem alfabética mas assim não tá numa sei lá sequência digamos assim que eu tenho o jogo embaixo e o jogo aqui então galera aqui como eu disse por isso que eu falo que aqui não é um game room aqui é uma área pra eu jogar porque o game room assim é legal ter todos os jogos amostras né eu aqui eu não tenho mas isso foi uma opção tá já vou mostrar o outro lado porque assim olha aqui eu tenho espaço pra prateleira eu poderia botar isso aqui como prateleira botar jogos amostras fazer uma outra bancada dessa aqui daqui pra cá então assim pelo menos como eu me mudei agora né tem me mudei em maio então nós estamos em sei lá tem 5 meses que eu me mudei menos tem 4 meses eu to optando ficar assim por enquanto tá mas assim de novo só pra dar um close espaço tem se eu amanhã resolver montar 100% game room com os meus jogos amostra aqui eu posso fazer um grande armário pra botar jogo aqui eu posso estender até lá enfim e aí esse outro lado aqui também são coisas de jogos aí é o que ó são os meus as minhas caixas de jogos ou de videogame ou os próprios videogames como eu falei por exemplo lá tá o Wii U o Wii U console tá lá dentro mesmo eu guardei o Gamecube tá aqui só temporariamente eu vou ver o que eu faço esse aqui é o Gamecube porque esse é um console que eu tenho jogado tenho jogado bem tenho gostado bastante tá e aqui ficou um baita espaço ainda então aproveitei ó outro spoiler eu vou sempre falar que é spoiler eu não tô mais com a placa de captura né como eu tinha no meu Game Room eu gravava meus gameplays eu não gravo mais então assim nem pensei nisso não mas se alguém se interessar acho que eu posso até vender essa placa tá completa na caixa tá ainda tem um HD interno nela de 320GB tá e o meu arcade Fight Stick tá aqui é só tringueleta tudo de videogame também mas só tringueleta aí aqui a única coisa também de trabalho então não adianta mostrar e aqui videogame também aqui tá meio zoneado que são esses aqui são os jogos repetidos que eu tenho então lembra que eu falei do Puff eu comprando o Puff eu vou colocar esses jogos dentro do Puff tá então aqui são os jogos de Playstation 2 que ficam aqui como eu disse tá tudo jogo assim atrás de jogo ó tem outra prateleira lá e tem mais uma atrás daquela então estão três fileiras de jogos de Playstation 2 e todos na na ordem aí não sei porque que eu peguei todos na na ordem alfabética tá então isso aqui é um outro armário que tem aí pra guardar coisas de jogos então galera é esse ambiente aqui de jogo é isso vou mostrar agora um pouquinho pra vocês do outro ambiente então galera essa aqui é a visão do outro ambiente quando mal entra é porque que eu tô mostrando daqui porque é importante pra vocês entenderem porque tem já esse lado todo aqui de jogos tá então que eu vou mostrar aqui pra vocês bom e aí quando se aproxima mais né tá aí o sofazão pra jogar eu comprei depois uma TV 4K então aqui é uma TV de 65 polegadas então ficou maior do que eu tinha lá no antigo Game Room pra jogar e aí lembra que eu eu fiz uma viagem nos Estados Unidos quem acompanha aí mais tempo vai lembrar e eu acabei trazendo um Playstation 4 Pro e aí até me questionaram e aí você vai vender o Playstation 4 eu falei que não então a ideia já era essa porque eu tava pra me mudar então a ideia eu já tava com essa ideia de criar dois ambientes então aqui é o Playstation 4 Pro tá então de videogame aqui né o PSVR e o Nintendo Switch então hoje são os únicos videogames conectados são Switch Playstation 4 e um Playstation 4 e outro PS3 tá dois Playstation 4 um PS3 e um Nintendo Switch são os únicos consoles que eu tenho hoje ligado então ah eu falei muito do Wii U que eu guardei mas guardei também o Xbox 360 também tá na caixa guardei o Xbox One também tá na caixa que são consoles que eu não jogava muito tá então eu aqui eu preferi manter algo mais clean e se eu quiser jogar algum deles eu monto não tem problema eu pego da caixa e monto tá então antes de mostrar lá atrás que eu falei pra vocês que era importante pra ver os jogos eu quero mostrar aqui tá vendo tem essas gavetas e aí foi onde eu guardei os jogos de Playstation 4 tá então eu tenho três gavetões mas só duas estão com jogos então ainda tenho muito espaço aí pra crescer como eu já disse cara igual a minha mulher não existe não existe assim a minha mulher realmente ela é é muito especial ela ela cede as coisas ela cede numa boa deixa eu fazer enfim não é qualquer lugar que a gente consegue encontrar alguém assim enfim bom então declarações de amor à parte aqui ó deixa eu abrir a outra aqui deixa eu abrir as duas então tá vendo isso aqui é toda a minha coleção de Playstation 4 esse diferente do Playstation 3 não tem nenhum jogo embaixo então eu consigo realmente ver todos os jogos tá ver o nome de todos os jogos aqui selecionado são os únicos que entre aspas não estão em ordem alfabética porque são jogos do PSVR então eles estão em ordem alfabética também mas não junto com os outros tá então aqui ficam os meus jogos de Playstation 4 e aí se eu tô jogando algum jogo no ambiente de Playstation 4 eu deixo lá onde eu mostrei pra vocês que tá que tá um jogo de Playstation 3 e o PES 2019 pendurado e aqui isso é pra mostrar acho muito legal também virou um ambiente pra jogo e filme um quadro com algumas séries legal então galera esse aqui é um outro ambiente que eu jogo bastante acho que eu tenho jogado até mais aqui do que lá no escritório tá então vou mostrar agora aqui os jogos pra vocês aqui atrás então vamos direto vamos lá pra vocês entenderem então fica aqui a comida do meu cachorro então fica assim meio que isolando esse ambiente e aí aqui eu botei alguns jogos expostes Playstation Vita 3DS e DS algumas revistas de games tem outra já que eu guardei também no armário essa aqui cara é um console que eu tô mais gostando que eu tô mais jogando no momento então é minha coleção completa de Switch aqui alguns jogos a mais de Playstation 4 que são edições especiais então preferi não botar lá no armário até porque na gaveta porque não ia ficar legal então estão todos aqui alguns jogos também o resto dos meus jogos de DS e mais um pouco de revistas de jogos então assim por trás pra jogar essa aqui fica mais ou menos a visão pra jogar então com isso galera eu concluo aí pra vocês os meus ambientes pra eu jogar videogame hoje em dia o que vocês acharam se vocês gostaram ou não o que vocês acharam viram de diferente entre esses dois ambientes e o game room antigo que eu tinha desculpa a demora muitos de vocês pediram aí mas realmente eu tava como teve uma mudança no meio eu tava esperando pelo menos dar uma ajeitada na casa não é uma casa é um apartamento então dar uma ajeitada no apartamento botar os jogos no lugar arrumar um pouquinho então demorou um pouquinho aí porque realmente mudança dá muito trabalho mas agora finalmente eu consegui mostrar pra vocês e aí queria ouvir um pouquinho de vocês o que vocês acharam tá bom? galera como sempre obrigado por assistir até uma próxima abraço tchau